Estou aqui com Edirne Bala, cantor da banda, o cantor dos Reis Vítios, profissões e da banda Malilá, viu? Meu povo, vamos aqui na framenga dos rutorianos, aqui próximo a Dourinha, que é lá embaixo do Major, pai. É baixo do Major, viu? Nós vamos buscar lá um cavalo. E nessa viagem eu vou passar aqui numa casa de show, né, pai? Que é o seu Pedro, né? Você já cantou lá, né? Cantou? Domingo retrasado, foi? Fale um pouquinho lá, desde o que você fez lá. Lá é bom, lá é bom. Se nós conseguirmos lá, está todo mundo convidado. Nós vamos fazer aquela aventura, buscar um cavalo ali, que nós regociemos. E aproveitar, vamos passar na casa de show lá do seu Pedro lá, vamos ver como é que fica, né? Quem sabe é Deus, né, meu irmão? É, exatamente. Vamos lá. Por quê? Aí quando nós vinha com o cavalo, aí nós filmamos outro filme aí. Eu volto a paz. Meu povo, nós sabe, nós todo mundo aí sabe, que o canal Reis Vítios Produções é Cultura. Está caminhando com a banda Malilá, viu? Nós fizemos uma live ontem, não ficou do jeito que nós esperávamos, né, Dini? É, mas vai acontecer uma coisa. Mas nesse momento nós pedimos desculpa aí ao público, que acompanhou nós, teve paciência. Fale um pouquinho, Dini Carlos. É, tem muito seguidor que mandou a gente a live, mas foi caso que aconteceu. Mas é o que nós vamos realizar, vai ser top show, não vai não? Exatamente. Gente, pede desculpa, hein, meu povo. Pede desculpa aí por aquele momento, aquela live que aconteceu, o som estava ruim. Para nós estava normal, para nós estava perfeito. Nós estávamos no estúdio. Nós não dá para nós perceber o som, não, viu? Mas quando nós terminamos a live, que eu fui assistir, disse, ô meu pai do céu. Mas eu agradeci a Deus. E o povo que tiveram paciência com nós. Mas é que nem eu disse lá, meu povo. Mais logo vem uma live oficial, top, do canal Reis Vídeos Produções e Banda Marilá, né? E chama nas cartazes. E aqui nós temos um bom diário, ó. E eu nem estou nem aí, eu vou pilotando aqui. Não é boa. Só com a mão. Só com a mão. Você tem essa experiência. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos para onde? É, cultura, viu? Nós estamos chegando a Flamengo do Rosário, né? Estamos chegando a Flamengo aqui do Rosário, é. Vamos mostrar aí um pouquinho assim de diferença. Aqui, que maravilha aqui, ó. Flamengo do Rosário. Que maravilha. Bem aqui, bem na volta aqui tem o pessoal do Cabaceiro, né? Da volta. É, é, é. Pois é, meu povo. Que maravilha. Que maravilha. É top. É. Demais. Se despedindo aí. Manda. Com o cavalo nós põe de novo. Aí. Vamos dizer a novidade para vocês. Tamo junto, povo. Meu abraço. Meu abraço. Ponto do Alemão. É, é. Conversando para nós segurar um show mais logo, Deus quiser. Reis, feitos, produções. Maravilha. Que maravilha. É top. Tá filmado. Tá filmado. Não, depois não começa com ele aí. Vai dar sexo. Pois é, meu povão. Que maravilha. É só alegria. Graças a Deus. Todo mundo com saúde. Todo mundo na paz. Todo mundo na união. Graças a Deus. Reis, vídeos, produções. É cultura, hein? Vem pertinho de vocês. É só vocês virem até nós. Nós passamos aí em duas casas de show, né? Tem mais logo aí. Estamos com show prometido aí para a banda Mal e Lago. Prometeram a nós. Nosso amigo Pedro. Nosso amigo alemão. Nós já passamos por esses povos. E o povo gostar do nosso projeto. Graças a Deus. E é desse jeito. Por hoje a gente passa. A gente deixa... A gente faz um trabalho bonitinho. Para a gente poder voltar de novo. E se quiser contratar a banda Mar e Lago, vai fazer o quê? É só entrar no WhatsApp, hein? Que é o 994-86-6131. Falar com o seu amigo e beber bala, viu? Pois é, meu povão. Graças a Deus. É top. Hoje, um domingo, nós saímos a trabalho, né? Vimos e pegamos um cavalo, mas o cavalo já está na cidade. O cidadão foi deixar lá. Muito obrigado, moço. Faz parte, viu, meu povão. Faz parte. Graças a Deus. O que nós pede a Deus, nós estamos alcançando. Que é a saúde, a paz e a união. Graças a Deus. É bom demais, hein, meu povão. É ótimo. Graças a Deus. Estamos aqui na Framenga dos... Nós estamos aqui ainda... Chegando aqui na parte do... Saímos da Baixa do Major. Já estamos chegando na Framenga dos Ruturianos. Na Framenga dos... Na Framenga dos Ruturianos. É, Framenga dos Ruturianos. E é só alegria. É só alegria. Graças a Deus. Hoje, um domingo. Todos com saúde. Todos com saúde, na paz, todos. A gente sai... A gente sai aqui pra... Regiãozinha do... No nosso interior aqui. Da nossa cidade. Interiorzinho. O clima é muito gostoso, né, mano? É. O clima é bom demais. A gente vê... Feijão já nascendo. O milho. A gente vê... A pessoa alegre plantando. Epa, isso aí é muito bonito, ó. A estrada toda assim... A areia encalcada. A areia encalcadazinha. Os matos inascendo. Rapaz, mas é top. Que maravilha aqui, ó. Filma nessas carnaubeiras. Que maravilha. Os resíduos. Produções e cultura, hein, meu povo? Graças a Deus. Pois é, meu povão. Falando um pouco da live de ontem. E a live de ontem foi... Pra nós tava normal, meu povão. Pra nós tava top. Dentro do estúdio. Como a minha fala lá, a gente tá boa. Mas agora, onde nós... Fomos observar o som... Ô, meu pai do céu. Ficou a desejar. Mas pede desculpa novamente aí. Faz parte do trabalho, ao vivo. Foi ao vivo lá, sabe? E eu sou bom no pedal, povão. É, aqui já tem uma areinha meia frouxa. Eu passo nem com tudo. Pois é, meu povão. É desse jeito, ó. Live de ontem ficou a desejar. Meu pé, desculpa. Todos os nossos admiradores. Todos os nossos... Que vem ocupando resíduos, produções. Banda, mal e lagos. Pede desculpa, viu? O povão aí que já tava avisando nós direto, rapaz. E pra nós tava normal e não tava certo, ó. Pois é, meu povão. Graças a Deus. É só alegria, viu? A gente pede desculpa mesmo. Todo nosso coração. É o canal Reis, Vídeos, Produções e Banda Mar e Lago. Meu abraço e boa e bom dia. Tchau, tchau.